Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Nós temos um cemitério hoje que está sendo alvo e servindo a criminalidade do município de Itapes. As pessoas estão sendo desrespeitadas, aqueles que têm os seus entes queridos, lá no cemitério municipal. E hoje estão sendo roubadas as portas, os jazigos, estão sendo depredados, estão sendo violadas sepulturas, inclusive violação de sepulturas. Rota de fuga de delinquentes que lá se abrigam pra fugir da polícia, por ser um local que existe uma facilidade grande pra se obter fuga. Já tem um documento do comandante da brigada, que é um especialista na segurança, dizendo isso. Eu encamei ao Ministério Público, o promotor está tomando as providências também. Mas, infelizmente, tem um documento também da delegada civil, da delegada da Polícia Civil, também reafirmando essa minha ideia, que eu sempre procuro ouvir quem entende mais. E os dois confirmaram esse fato, afirmaram que é realmente assim. Então, a Prefeitura tem que tomar uma providência, ela tem que fechar, a gente não está pedindo nada que seja impossível. É um cercamento, é a colocação de uma zeladoria, não se fala em ter um guarda armado lá, nem nada. É uma zeladoria, dois, três guardas, a luminária lá dentro, é uma portaria pra identificar quem entra. Pra acabar essa barbaridade que está acontecendo com o nosso cemitério municipal, que as pessoas estão constrangidas de visitar os seus entes queridos. Pessoas idosas não podem ir no cemitério, podem ser vítimas de assalto, infestação de inseto, de pulga, de rato, enfim. Até porque ali atrás tem uma sanga, que eu já venho pedindo há dois anos que ela seja limpa. Parece que agora foi feita uma limpeza. Inclusive, essa sanga dá problema na Vila Nova, porque o esgoto das casas da Vila Nova, muito sai pra essa sanga que desagoa na outra sanga da charqueada, e essa sanga estava totalmente tupida. Isso faz dois anos. Então, dois anos que eu estou pedindo. Deve estar assim há no mínimo 15 anos, 14 anos. Então, é inadmissível certas questões que a gente vê com relação a prioridades aqui em TAPS. Aí a gente vê gastos que, no meu entendimento, são desnecessários, que eu poderia ficar te relatando aqui vários minutos, né? E as coisas, sim, que no meu entendimento deveriam ser atacadas de imediato, deveriam ser feitas de imediato, não são feitas.